O que é isso? É a do rapaz fazendo ali ó Tem a caminheta aí ó É a caminheta né É lá ó Vai, sabe? É toda a terra Éğimiz de lá É a caminheta Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Olha aí. Olha aí, a gente vai lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.